A felicidade bestializa, sol, sofrimento, humaniza as pessoas. A felicidade bestializa, sol, sofrimento, humaniza as pessoas. Baseado em trechos de Mário Cana e Herman Hester, surge a noção, sonho. A felicidade bestializa, sol, sofrimento, humaniza as pessoas. 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 A nuvem parece fumaça, tem gente que acha que ela é algodão. Algodão às vezes é doce, mas às vezes é doce não. Sonho parece verdade, nossa gente esquece de acordar. A felicidade bestializa, sol, sofrimento, humaniza as pessoas. 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 Parece verdade Quando a gente esquece de acordar Um dia parece verdade Quando a gente acorda e esquece de levantar Um dia parece verdade Quando a gente esquece de acordar Um dia parece verdade Quando a gente acorda e esquece de levantar Cultivar Closing 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 Aplausos Sonhar é acordar de pra dentro 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 Damiela Venga, da Muracão Vestido Senhoras e senhores, neste exato momento Outra surpresa subirá ao palco Senhoras e senhores Ele